Ele é seu artigo de rito e alto. E eu posso falar quando eu dizer isso, tá bem? É deseado um chão de paz. Isso faz parte do meu estilo. Eu sou um artigo de barulho e de chantagem. O que eu faço é o que eu faço. O chantagem é uma palavra que eu prefiro. Eu prefiro uma extorsão. O chão faz parecer legal. O trabalho é para tudo que se inseram. Concedentes de internet exatamente o exército. E o exército é um dos planos. E o exército é um dos planos. E o exército é um dos planos. Vê se sobe, né? Essa é a mágina dos desejos. E nós estamos seguindo o mundo a partir do possível lugar. Como eu vou viver em seus planos. O que eu me sentia cedo, em férias, em férias e em queijo. Então, se eu me imagino secretamente, se eu vivesse no século XXI, eu fosse aclamar pelos jornalistas pelo próprio show. Como saiu? O que? O rei só não fazia o próprio? Maldito de cataristas! Tudo bem, não é uma coisa que eu vou viver lá. Aqui no SB Games. O que eu vou viver lá? O que eu sou? É uma coisa que eu vou viver lá. O que eu vou viver lá? O que eu vou viver lá? O que eu vou viver lá? Obrigado.